Olá, meu nome é Alderir do Clube de Dança e a gente vai fazer uma aula de intermediário de forró. A primeira coisa que a gente vai ver, em algumas aulas de intermediário a gente já viu esse passo, mas a gente vai precisar dele para outras movimentações ao longo desse mês. A primeira coisa, a gente vai fazer uma caminhada, uma caminhada que a gente chama de caminhada fechada. O que vem a ser a caminhada fechada dentro da base, dentro do um, dois, três, um, dois, três. A gente vai andar com a dama, com o braço direito nas costas da dama, ele abre e anda com a dama. Faz dois movimentos, dois passos para frente e depois entra na frente da dama. Aqui é importante entrar e deixar a dama livre para ela parar. Por que gente? Porque com o braço direito a gente vai para trás, vai levar a dama para trás, eu vou puxar a dama, eu vou virar e pisar de novo para a direita. Então a gente virou o corpo e desvirou, chegou aqui, vai para frente e volta fazendo o outro lado. Então, 1 2 3, andam, 1 2 3, volta, 1 2 3, e 1 2 3. 1 2 3, de novo, 1 2 3, volta, 1 2 3, 1 2 3, ok. Mais um movimento intermediário do forró, é um passo que vocês já aprenderam, a gente chama de giro juntos, só que do lado com o verso, então abraçado com a dama, a gente vai fazer base, 3, 1, 2, 3, braço direito, vai fazer uma abertura, a gente também já viu essa abertura, só que agora, vamos girar no sentido horário, a gente vai girar no sentido anti-horário, 1, 2, 3, e vai sair base, 2, 3, 1, 2, 3, de novo, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gira no sentido anti-horário, 1, 2, 3, sai na base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos direto, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Mais um movimento interviteado de forró, a gente vai fazer agora, esse mesmo giro junto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abertura e voltou, só que na hora de voltar, vamos tentar voltar agora, abraçado, vai ajudar um pouco a fazer isso, e a gente vai fazer 6 movimentos, 6 passos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos terminar o sexto, o cabaíno recolha a perna na perna da perna da dama, mas a perna direita dele vai tentar chegar na perna direita da dama, chegou aqui, sai em arraste, o que é um arraste? Perna esquerda da dama pra mim, perna direita da perna da dama, Daqui a este lado, 1, 2, 3, era o outro 3, 1, 2, 3, de novo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abre o topo Mais uma vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Mais um movimento intermediário de futebol, a gente vai basicamente juntar o que a gente aprendeu nesse curso, então a gente vai fazer primeiro uma caminhada, caminhada fechada, 1, 2, 3, e depois sem perfil. 1, 2, 3, daqui, aqui é importante, porque pelo menos a gente vai fazer a mesma coisa, é mais ou menos, tá? Então aqui, a gente vai abraçar nesse momento e fazer esse jogo junto, qual a diferença aqui? A diferença principal é em seis tempos, a gente vai sair para a esquerda, então a esquerda do cavalheiro está livre agora, e aí a gente vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, parou. Fez aqui, sai na base, não sai na raça, sai na base. Então a gente vai precisar desse passo lá na frente, no avançado, a gente já vai vendo agora e já vai treinando agora. Então, fez a marcação, fez a caminhada fechada, fez o 180, sem perder equilíbrio que eu fiz agora. Fez, daqui já, sem abertura, só abraçado com a dama, faz o último junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu fiz um pouquinho de arrasto, mas fiz só a caminhada, chegou aqui, vai para frente, volta, vamos de novo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e acabou, ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2